E já que nós mostramos os promissores meninos da vila, né, vamos falar do Santos. O Santos que enfrenta o América Mineiro nesse domingo na Vila Belmiro pra tentar se recuperar no Brasileirão. É isso, Lucas. Eu fui bater um papo com o Diego Pituca. E ele relembrou o que fazia quando ainda não era jogador do peixe. É o quadro Vida Antes da Bola. Diego Pituca. Guarde esse nome e esse apelido. O volante de 25 anos chegou à Vila Belmiro no ano passado. Deixou o Botafogo de Ribeirão Preto para jogar no Santos B. Hoje é titular do time principal. Vestir essa camisa pra você é a realização de um sonho? É, com certeza, né. Acho que o sonho de toda criança, né, que começa no futebol é jogar num grande clube. Ainda mais no Santos, onde passou Pelé, Neymar. Diego foca no trabalho em campo e se esforça ao máximo pra se acostumar com a fama do apelido que ganhou por causa do pai, o Pituca. Eu andava com ele e os outros me chamavam de Pituquinha. Aí eu voltava pra casa bravo e minha mãe falava, não, você não vai andar mais com seu pai, não. Toda vez que você anda com ele, você volta bravo. Agora você só vai andar comigo. Aí depois eu falei, não, agora eu vou tentar colocar o Diego, né. Aí agora ficou o Diego Pituca, já deu uma melhorada, né. A gente vê esse sorriso hoje no rosto do Diego Pituca, mas se voltar no tempo ali, dá pra pensar naquele momento em que você quase desistiu de ser jogador de futebol. Chegou até a ter uma proposta do próprio Santos, isso em 2011. Em 2011 eu tava no Brasília e recebi uma proposta do próprio Santos, né, pra vir e acabei recusando. Aí liguei pro meu pai e falei, pai, ele quer me levar pro Santos, mas eu quero parar de jogar bola. Eu acho que eu nunca vi meu pai e minha mãe chorar tanto igual foi nesse dia. Foi na hora que eu pensei, falei, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Só sei jogar futebol. E minha mãe sempre falava, você só sabe jogar futebol, você vai fazer o quê? Você não sabe fazer nada, não sabe passar um pano, não sabe fazer nada. Só que nesse meio tempo, gente, o Diego aqui foi fazer um trabalho que hoje vocês vão ver de perto como é que era. Não sei se ele mandava muito bem, não. Ele trabalhava como estoquista em loja. Como é que era isso? Olha, foi no final do ano, né, foi quando eu falei que não queria mais jogar bola, meu irmão falou, ah, eu tenho um serviço pra você. Ela trabalhava numa loja de sapato. Ela falou, eu tenho um serviço pra você. Aí eu falei, mas que serviço? Ela falou, ah, vai trabalhar de estoquista. E eu, como eu não tava jogando mais futebol, falei, não, bora, vamos aí. E hoje a gente tá aqui na loja do Santos, na Vila Belmiro, cheio de camisas lindas, né, disputadas pelo público. Será que você vai saber arrumar o estoque aqui da loja? Você topa esse desafio? Topo, prometo. Vou tentar, né, não sei se vou conseguir, porque naquela época já era ruim, né, imagina agora com muito tempo. Mas eu vou tentar, vou tentar dar o máximo aí pra tentar fazer as coisas direitinho. Vamos lá, então. A gente chegou aqui no estoque, esse aqui é o Cainan, ele sim é que entende tudo, guardar todos os produtos, tirar, entregar pro cliente. E agora aqui, ó, você tá com um pupilo. Eu acho que, eu não sei, na verdade, se ele sabe ou não. Você que vai me dizer se ele entende do assunto. Ah, a gente ensina ele sem problema nenhum. O Diego presta atenção em tudo direitinho, mas se enrola um pouco. O Gigi é lá em cima, né? Não, o Gigi, no caso, é nessa partilheira aqui. Caramba, já tá... É que no começo confunde um pouco mesmo, mas depois você vai pegando a manhã e aí você vai aprendendo. Aos poucos, ele lembrou do trabalho e também das dificuldades que passou naquela época. Na frente, de onde eu trabalhava, tinha um negócio de coxinha, né? Aí eu tive a ideia, falei, ah, acho que não vai pesar muito no final do mês, né? Comer uma coxinha no almoço, não na janta. Aí chegou no final do mês, cadê o dinheiro? Hoje, sem ter de se preocupar em pagar as coxinhas, o Diego até que se saiu bem. A calça de treino P. Onde vai estar a calça? Aqui, ó. Ó, sou um bom aluno, pô. Aí, ó. No caso, o Gigi. Gigi? Isso. Aqui. Olha, né? Ele aprendeu, gente. Dia de jogo, se ele não for escalar, dá pra vir aqui ajudar? Claro, dá sim, dá sim, nem se posso sim. Não, não, escaleu não, mas prefiro estar dentro de campo, que é melhor, né? Sucesso, então, dentro de campo, Diego. A gente deseja pra você que sua estrada seja longa aí no Santos, com muito sucesso, e que as coxinhas permaneçam ali, só pra dar um gostinho a mais. É, eu que agradeço, né? Obrigado pela entrevista, obrigado por relembrar, né? O meu passado, que acho que poucas pessoas conhecem, e relembrar essas coisas boas me faz muito feliz. Pode comentar, só, Gustavo. Ó. E que você se acostume com o apelido, né? Que cada vez que a torcida gritar pituca, seja sinônimo de felicidade pra você.